O Japãozinho da Caxuíla do Fabrã Chachá Mania, divulgações, arquidocas, só as melhores E já tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Caxa pra mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de mantê-lo só do sol e um do braço Caxa pra mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de mantê-lo só do sol e um do braço É na pegada do Japão Tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Tá tudo combinado no grupo do Atizá A farra no sítio que vai rolar mais tarde Já chame a novinha onde mantê-lo tá formado Já regulei meu som, meu pendrive atualizado Caxa pra mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de mantê-lo só do sol e um do braço Caxa pra mulher, paredão no meio do mar Hoje tem de mantê-lo só do sol e um do braço Só do sol e um do braço É o Japãozinho da caixa, o irão pro patrão O braço dos paredes O braço dos paredes O braço dos paredes Vai bebê, tchau! Que tu trazendo movimento Que a galera gosta A malícia da novinha Com o Ivaquirim da roça A novinha joga bundo Vaquio, chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Tu trazendo movimento Que a galera gosta A malícia da novinha Com o Ivaquirim da roça A novinha joga bundo O Japãozinho chama na bota Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Vai! Que a galera gosta Vai rolar o poeirão Esse é o piseirão da roça Aumenta o som do paredão Que o Japãozinho gosta Vai rolar o poeirão Esse é o piseirão da roça, menino! E bota pra tocar do Faridão, Faridão pega ação Faridão da graça, chamaninha, titulações, aqui toca só as melhores E eu tô trazendo o movimento, que a galera gosta A malícia da novinha com o Ivaquerim da roça A novinha joga mundo, Japãozinho, chama na porta, aumenta o som do Faridão E a galera gosta, eu tô trazendo o movimento E a galera gosta, a malícia da novinha com o Ivaquerim da roça A novinha joga mundo, vai querer chamar na porta, aumenta o som do Faridão E a galera gosta, aumenta o som do Faridão E a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do Faridão E a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do Faridão E a galera gosta, vai rolar o poeirão Isso é o piseirão da roça, aumenta o som do Faridão E a galera gosta, vai rolar o poeirão O Japãozinho chegou na roça, amiguinho Daquele jeito, hein? Levanta a coelha na chuva O Japãozinho da cajuíra no patrão O Japãozinho do brabo dos pares, não Aquele jeito, hein? O Japãozinho O brabo dos pares, não Você pode até me bloquear Mas ninguém vai esquecer Você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer O tempo vai passar E eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo o que aconteceu No banco de trás de um carro A gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um carro A gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou Volte amor Por favor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou E você pode até me bloquear Mas não vai me esquecer Mas não vai me esquecer O tempo vai passar E eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo o que aconteceu Por favor Por favor Desbloqueia meu contato Que o boyzinho se apaixonou E eu disse Volte amor Volta por favor Desbloqueia o japonzinho Que o boyzinho se apaixonou Daquele jeito É o japonzinho da caixa O braço dos paredes O braço atualizado É o braço do vivo É o japonzinho da caixa O braço dos paredes O braço dos paredes E você é Juliana Silva Música Música Ela tá gostando Malicinha rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Música Festinha gerando O paredão tocando Miserocomendo E as danadas sentando Ela tá gostando Malicinha rolando O som batendo no tal e a poeira levantando Ela senta rebolando Paredão tocando, ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A macharada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Eu sinto rebolando, paredão tocando, eu deixo Eu subo e todo mundo me olhando, a macharada enlouquece Como eu sobe e desce, vixe, esquece, vixe, esquece Rabo no verde, é jargonzinha, cachoeira, meu patrão Chacha Maria, divulgações, aqui toca suas melhores Eu disse festinha gerando, paredão tocando Piseiro com medo e as danadas sentando Ela está gostando, malícia rolando O som batendo do tal e a poeira levantando Festinha gerando, paredão tocando Piseiro com medo e as danadas sentando Elas estão gostando, malícia rolando O som batendo do tal e a poeira levantando Ela senta rebolando, paredão tocando Ela desce, ela sobe, todo mundo só olhando A macharada enlouquece, quando ela sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Eu sinto rebolando, paredão tocando Eu desço, eu subo e todo mundo me olhando A macharada enlouquece, como eu sobe e desce Vixe, esquece, vixe, esquece Eu já tô fazendo a cachoeira, meu patrão É pra montar o paredão Pra estourar o pé, meu patrão Acordei com a ressaca da gota serenha Eita, a ressaca da pede Eu vi a mãozinha da Cajuíra, só na sapatizinha Chá, chá, mandilha, divulgações Aqui toca só as milhões Tentava a ressaca do cara e acordei embriagado Deitado na cama com uma agatada lá Parece um sonho, sei lá, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só sol que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só sol que louco, a noite foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Sua bunda balança, cujude a um ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Sua bunda balança, cujude a um ela dança Novinha safada, vem parar na minha cama Vamos ver que essa mulher apareceu aqui Na mão do bicho Só na safadezinha É na pegada do Japão Vita ressaca do caralho Acordei enriagado Deitado na cama com uma gatada lá Parecia um sonho zilado, eu tô lombrado Cheiro de putaria tá rolando no meu quarto Só que louco, a nu foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan Só que louco, a nu foi uma criança Ela ficou chapada na onda do Black Lan A sua bunda balança, com jujinho ela danse Novinha safadinha, vem parar na minha cara Novinha safadinha, vem parar na minha cara A sua bunda balança, com jujinho ela danse Novinha safadinha, vem parar na minha cara Sua bunda balança com o jitinho ela dá Eita galega safado Só na safadezinha O alizinho O jabãozinho da cachoeira, meu patrão Em nome de sua música, ré Sola música Otugom, Otubi, é Ramonubi Tá sem ele me Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Tá sem ele Já chama minha mulher de conversão É essa a que toca as suas bilhões Vai, jabãozinho Vai, jabãozinho Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de tudo Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de tudo Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai, jabãozinho Naquele modelo Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai, jabãozinho Eu ia, jabãozinho Eu ia, jabãozinho Da cachoeira Do padrão Eu disse que menina doida Menina maluca Ela quer namorar comigo Quer casar comigo Ela se amarra no meu jeito de bandido Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de tudo Eu disse que menina doida Menina maluca Ela pede pra eu bater Chamando ela de tudo Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai, jabãozinho Daquele modelo Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Vai, jabãozinho Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Daquele jeito Toma, toma safadinho Vai, jabãozinho Vai, jabãozinho Dá, jabãozinho Tá para minha cara puxando o cabelo Joga de quatro Tá aquele jeito Toma, morrena Vou Daquele jeito Eu ia, jabãozinho Da cachoeira No padrão Vai, jabãozinho Vai, jabãozinho Chãozinho Eu disse que menina Vai, jabãozinho Da cachoeira O bravo dos paredão O bravo dos paredão O bravo dos paredão Chá, chá, mania Divulgações Aqui toca Só as melhores Não vem com proposta de amor Pra essa danada Não vem com proposta de amor Pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Eu disse Não vem com proposta de amor Pra essa danada Não vem com proposta de amor Pra essa danada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Ela não gosta de romance Gosta da cachorrada Eu disse Bota teu amor Pra outro dia Que ela não tem coração Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Eu já ponzi da cachoeira, meu patrão Não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Eu disse não vem com proposta de amor pra essa danada Não vem com proposta de amor pra essa danada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Ela não gosta de romance, gosta da cachurrada Guarda teu amor pra outro dia que ela não tem coração Ela só quer ta-ta-ta-tapa no bundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Ela só quer ta-ta-ta-ta-tapa no mundão Ela só quer ta-ta-ta-ta-trap Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Ela só quer ta-ta-ta-tapa no mundão Guarda-te o amor pra outro dia que ela não tem coração É pra tocar o maridão Vinte semanas chegou, vai rolar a forra Chama as amiguinhas que o jito em Rioada Fechando a piscina, só as aração A novinha sentando na frente do paridão Vinte semanas chegou, vai rolar a forra Chama as novinhas que o jito em Rioada Fechando a piscina, só as aração A novinha sentando na frente do paridão Putaria rola suco até o amanhecer Elas vai curtir, vai, vai, vai beber O bagulho ficou louco? Escuto que eu vou dizer Putaria começou Até o amanhecer, oi putaria começou Até o amanhecer, eu te chamo pra fuder Eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, isso tudo que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu já tô linda, casinha do bacana São meus gatos, são meus gatos Chachá na minha, divulga só isso Aqui toca, são as melhores Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama as amiguinhas, guio jito e rio voada Fecha na piscina, só azaração A novinha sentando na frente do paridão Vinte semanas chegou, vai rolar a parra Chama a novinha, guio jito e rio voada Fecha na piscina, só azaração A novinha sentando na frente do paridão Putaria rola surto, até o amanhecer Elas vai curtir, vai, 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 baby O bagulho ficou louco, isso tudo que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder O bagulho ficou louco, isso tudo que eu vou dizer Putaria começou, até o amanhecer Oi putaria começou, até o amanhecer Eu te chamo pra fuder, eu te chamo pra fuder Eu já pusei da praia, mira meu patrão Pendeva, atualiza, atualiza, bebê Bota pra geral Eu já pusei Paredão, pegação Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as novinhas que gostam da cachorra Serpensa de botadão, na rabada essa malvada Serpensa de botadão, na rabada essa malvada Elas querem só cadão, só cadão, a noite toda vai se pá Elas querem só cadão, só cadão, a noite toda vai se pá Chama essa cachorra Chachamaninha, divulgações, arquidocas são as melhores Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Hoje tem putaria, hoje tem revoar Chama as amiguinhas que gostam da cachorra Serpensa de botadão, na rabada essa malvada Serpensa de botadão, na rabada essa malvada Elas querem só cadão, vai tomar a noite toda vai se pá Pá, 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 pá nessas cachorras Elas querem só cadão, só cadão, a noite toda vai se pá Pá, 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 pá nessas cachorras So cadão, só cadão, a noite toda vai se pá Pá, 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 pá nessas cachorras Elas querem só cadão, só cadão, a noite toda vai se pá Pá, pá, pá Forra dessas cachorras Que só cadão, só cadão, a noite toda vai se pá Porque eu vou te ligar O rio vai de farra das amigas O bozinho leva a menina lá pra cá Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra da bichinha O bozinho leva a viridola lá pra cá Mas amigo disse que vai rolar Uma forrada pesada Disse que meia noite ela vai me ligar Eu vou chamar os camaradas Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana e a Tayana e a Luana Chegou Marcela, a Gabriela, a Julinha, a Rafaela Vai de farra da bichinha Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra das amigas O rio vai de farra das amigas O rio vai de farra da bichinha O rio vai de farra da bichinha O rio vai de farra da bichinha Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra das amigas O rio vai de farra da bichinha O rio vai de farra da bichinha O rio vai de farra da bichinha Se liga meia noite vai rolar Não desliga o celular Porque eu vou te ligar O rio vai de farra das amigas O menino leva a biquinha lá pra casa Se liga, meia noite vai rolar Não me liga o celular porque eu vou te ligar Hoje tem a parra do Japinha O cozinho leva a menina lá pra casa A banda me ligou, disse que vai rolar Com a parra da pesada E se meia noite ela vai me ligar Vou chamar as camaradas A coração dez e quinze, olha só quem já chegou A Tatiana e a Luana e a Chegou o Marcelo, a Bruninha, a Paete A bichinha vai chegar Se liga, meia noite vai rolar Não me liga o celular porque eu vou te ligar Hoje vai te parra da nixinha O Japãozinho leva a biritão lá pra casa Se liga, meia noite vai rolar Não me liga o celular porque eu vou te ligar Hoje tem a parra do Japinha O cozinho leva a menina lá pra casa Com o fim debochado Alô, é o Davi Tamo junto, tá bom, né? Vamos ver, pra bom Bora, meu papo Quero E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Tu sentou uma vez, agora vai sentar de novo Sentou uma vez, agora vai sentar de novo Também tô com saudade, que eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade, que eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo É boa imagem Eu sou um pouquinho da cachoeira, meu paixão Eu já ouvi que vai tocar o 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 paixão E bateu a saudade, eu quero de novo Aquela bebezinha que sabe fazer gostoso Você não é novela, mas vale a pena de novo Fazer um flashback daquele love gostoso Eu sento uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade, que eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Também tô com saudade, que eu quero de novo Aquele novinho que sabe fazer gostoso Eu sentei uma vez, agora eu vou sentar de novo Eu sinto em uma vez, agora eu vou ser tudo assim Senta com a escuridão, meu bebê Meu japonzinho da Cadeira, meu patrão É o nome dela Tá tocado fora, hein? Vamos ouvir Daquele jeito, hein? Eu vi a pauzinha da Cachoeira, meu patrão Amor no bicho, se mora macia Eu disse, vai, vai achando que não vai doer Que vai ser mulezinho esquecer Se prepara, que tu vai sofrer, vagabundo Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Não pode me lutar, pode me conquistar Mas não vai conseguir me derretar do morador Não pode até ligar, mas depois vai ligar É reta que a nossa remoada foi a palma Fazendo o dom, 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 São as melhores Quando se vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, menino Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade encorra por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me irritar, pode me bogear Mas não vai conseguir me levantar do coração Tu pode até brigar, mas depois vai ligar Querendo aquela gosta, riso de uma dança de gojão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom É o bravo dos pares, é o bravo dos pares Daquele jeito, se embora nasci o sensação Amor Amor Sua música Sou 07, se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê, pra tu não se envolver Sou 07, se chona, eu só lamento Tô te avisando, bebê, pra tu não se envolver Tu quem amou Amor Amor é porra É só sacadão Na galinha a noite toda Tu quem amou Amor é porra É só sacadão Na galinha a noite toda Daquele jeito Daquele jeito, né? É só sacadão É só sacadão É só sacadão Na galinha a noite toda Daquele jeito, né? Daquele jeito, hein? É o Japãozinho da cachoeira Tu quem amou Amor é porra É só sacadão Na galinha a noite toda, bebê Hoje o reggae é lá em casa Já chamei todas as meninas Todo mundo vai ficar muito louca de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca Da pelicuor disse Sabotaram né기가, fodeu Me tacaram ali Sabotaram néifu Me tacaram ali Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Foi eu que sabotei o copote dessa firanha Botei uma bala a boca, uma bala que bate a ontem Botei uma bala a boca, uma bala que bate a ontem Que bate a ontem Bate a lombra Bora com a onda Chachamania, divulgações, arquitocas, são as melhores Hoje o regra é lá em casa, já chamei todas as meninas Todo mundo vai ficar muito louca de balinha A danada tomou todas, olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha Sabotaram meu copo, deu, me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, ela ficou toda estranha Botei uma bala boa, que bate a onda Que bate a onda Simbora meu amigo Chico do Piseu, tá bujudo Alô galera, tem cabina grande, ó Daquele jeito, ó Vai Julio, eu já gozo na cachoeira meu patrão O braço disparando, lá que cê deu Eu cheguei no Piseu, eu juro essa safada Tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Com o paredão, ela vai jogando a rádio Eu cheguei no Piseu, eu juro essa safada Tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada Com o paredão, ela vai jogando a rádio Eu chego abertinho dela, roubando ela sentada Vou olhar pra rabada essa dana Para de olhar pra mim, assim se começa a ver, eu Para eu gostar de descer Sei que eu faço gostosinho Então malem a riqueza, você sabe o que é o que é Destro, desço dessa noite toda, už sou sua garota Ele é filho do p sandu Destro, desço dessa noite toda, už sou sua garota Ele é filho do p sandu Vai Julio, euasta aquele jeito, ó Eu já gozo na cachoeira meu patrão Jantãozinho, o bravo dos caras Já chama ninguém, divulgações, a do que toca são as melhores Eu cheguei de um piseiro, vejo essa safada, tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, no paredão, ela vai jogar na rama Eu cheguei de um piseiro, vejo essa safada, tá chapada, diga já E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada, no paredão, ela vai jogar na rama Tudo chega pertinho dela, vou mandar dar uma sentada, vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver, é o fim, porque gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho, uma linda biela no escuro, você sabe pra quê Desculpa, 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 a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pai Desculpa, desculpa, a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu pai Vai, junho, vai, junho, eu vi a pãozinha da cachoeira, meu patrão Eu vi a pãozinha, o prato dos paredão, é o machinho sensação Tão espalhando pra geral, porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito, tu que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas nós gosta de luxar Se não vai pra minha cara, com meu jeito, eu vou chato, sento muito Olha como eu tô preocupado Eu vi a pãozinha da cachoeira, eu vi a pãozinha da cachoeira, eu vi a pãozinha Vai, junho, vai, junho, eu vi a pãozinha da cachoeira, meu patrão A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais, eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, espere em sorrir Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, a fã vai de novo Bora sim, bora na cachoeira Vai Amor no bicho, tô ligando Chacha da filha, divulgações Aqui toca só as melhores A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais, eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, espere em sorrir Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, a fã vai de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da cachoeira, meu patrão Japãozinho do bravo do padrão Vai na danzinha Amor Atualizei Eu já consegui da cachoeira, meu patrão Prepar e me atualizar Não quer que nós não tem miséria Eu tenho mil contas de reserva, bebê Vocês não tem ideia Homem assentadinha nela E você é uma cindelera Mas eu prefiro pro curvinho dela É prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, prog, prog Nela, no contas de reserva, é prog, prog Nela, no contas de reserva, é prog, prog, prog No contas de reserva, é prog, prog, prog Tomada pisadinha Chachamaninha de Rugaçais Aqui toca suas melhores Você não tem com nós Não tem miséria Eu tenho mil contas de reserva, bebê Você não tem ideia Homem assentadinha nela Você é uma cindelera Mas eu prefiro pro curvinho dela É prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela No contas de reserva, é prog, 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 nela E vai rolar o ar do pé Os japones da cachorra no patrão O brago dos paredão Daqueles dias que tá corda de ressaca E muito louco doidão Tua roupa tá cheia de lame e as cachorras tá na cama Esse é o D Esse é o D Que a Ujê tomou conta de mim Assim eu vou lá no posto dos curnos pra dançar um corrozinho Da S.W.4 sua gente zoa Com uísque já de poeja que me chamou Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o ar do pé E vai rolar o ar do pé Esse é o D Chachamania de todas as pessoas Aqui toca as mãos melhores São aqueles dias que tá corda de ressaca E muito louco doidão Tua roupa tá cheia de lame e as cachorras tá na cama Esse é o D Esse é o D Que a Ujê tomou conta de mim Assim eu vou lá no posto dos curnos pra dançar um corrozinho Na S.W.4 sua gente zoa Com uísque já de poeja que me chamou Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o ar do pé E vai rolar o ar do pé É o Japãozinho da Cachoeira O patrão o braço tá certo e vai rolar o ar do pé O patrão o braço dos parrilhão O pedra vai atualizar Atualiza bebê Aqui o bagulho tá certo e vai rolar o ar do pé Solta na pegada do Japão Amorzinho E vai rolar a dança das gatinhas do Japãozinho da Cachoeira O patrão Batendo palma Mexendo a buzinha Vem comigo que o Ruti ensina A dança da gatinha que chegou para brigar Toma duas vezes e toca agitar tudo E se porta a mão no joelhinho e pode revolar Vem comigo que o Ruti ensina A dança da gatinha que chegou para brigar Toma de palma duas vezes e toca agitar tudo E se porta a mão no joelhinho e pode revolar Eu disse Vai, 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 bala sua budinha Vai, vai, mexe a budinha Vai, vai, mexe, vai, mexe e puja a pia Vai, vai, mexe a budinha Vai, vai, mexe a budinha Vai, vai, mexe a budinha É bola aí pro Japãozinho Ele chega Vem comigo que o Ruti ensina A dança da gatinha que chegou para brigar Toma de palma duas vezes e toca agitar tudo E se porta a mão no joelhinho e pode revolar Vem comigo que o Ruti ensina A dança da gatinha que chegou para brigar Toma de palma duas vezes e toca agitar tudo E se porta a mão no joelhinho e pode revolar Eu disse Vai, 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 bala sua budinha Vai, 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 mexe a budinha Vai, vai, mexe e puja a pia Novinha Vai, vai, mexe a budinha Bom dia, meu patrão É o Giavãozinho da Cachoeira No prato dos paredão Pendrive atualizar, menino Atualiza, bebê Falou, Pablo Rolinho, tamo junto, capa velho Estorou, papai Sua música Record News Ela só quer o coroa da lancha Ela só quer o coroa da lancha Ela só quer o coroa da lancha E não vive de amor, não vive de fama Ruiz, foi a saluda Rafa de porcelana, mestre da putaria As novinha cama só gosta do que é bom Se preferência o caro, conhecido na elite Como o velho milionário Acorda em vários dólares e o bolso tá marcado O velho não tenta que o investimento é caro E eu tô estourado E eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Rafa de porco E eu tô estourado E eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Rafa de porco E eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Rafa de porco E eu tô estourado E eu tô estourado E eu tô estourado Na garaja mil e cem aquela é Rafa de porco E eu tô estourado Seu baracozinho Pra maura briga E eu tô estourado Chacha mania de mulheres Aqui toca só as melhores Elas quer o rei O coroa da lancha E não vive de amor Não vive de fama Pois foi a saluda Rafa de porcelana Mestre da putaria As novinha grama Só gosta do que é bom De preferência o caro Conhecido na ele Como velho milionário Na conta tem vários dólares E o custo tá um aquário Com o vento não treta Que o investimento é caro Tudo estourado Tudo estourado Na garaja mil e cem aquela é Sabe o par Tudo estourado Na garaja mil e cem aquela é Sabe o par Tudo estourado Eu tô estourado Chama o Japãozinho Eu me separei de novo Não aguento mais saber De caché Se parei de um nome A tua visa Entra em mim Autolizando Eu me separei de novo Não tem jeito não Minha senhora é cachaça Mulher e paredão Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha senhora é cachaça Mulher e paredão Sou desmatelado mesmo Que gosta de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Eu sou desmatelado mesmo Que gosta de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Vamos embora Toma uma Simbora toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cavaré Vamos simbora Toma uma Simbora toma mer Sexta, sábado e domingo Todo dia uma mulher Simbora toma mer Sexta, sábado e domingo Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha senhora é cachaça Mulher e paredão Eu me separei de novo E não tem jeito não Minha senhora é cachaça Mulher e paredão Sou desmatelado mesmo Que gosta de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Desmatelado mesmo Que gosta de mulher Eu sou da bagaceira Pode falar o que quiser Vamos simbora Toma uma Simbora toma mer Sexta, sábado e domingo Minha casa é o cavaré Vamos simbora Toma uma Simbora toma mer Sexta, sábado e domingo Todo dia uma mulher Vamos simbora Toma uma Simbora toma mer Sexta, sábado e domingo, minha casa é o cabaré Vamos embora, toma uma, se embora, toma mer Sexta, sábado e domingo, eu vou cabaré, menino Alô, minha cabinha grana, daquele jeito, hein? Eu já pusei da gajo, vira meu patrão, já pusei, cobraram Que escaridão Tua lisa, parei da apegação, parei toda graça Que pegada é essa, meu patrão? É o jabalzinho da cachoeira, rabo do bicho, daquele jeito, hein? Vai no suingão, vai no suingão, tá pegando Eu já te falei, mulher, não me segue no seu Instagram É hoje que eu caio na farra, só chega amanhã de manhã Não adianta tu me ligar, muito menos, manda mensagem Eu já te falei, só vou chegar mais tarde O rito em bailão, som de paredão, as novinhas descendo até o chão Ficando, subindo, ó, na frente do paredão O rito em bailão, som de paredão, as novinhas descendo até o chão Que capeta sobe, desce na frente do paredão Daquele jeito, hein? É o jabalzinho da cachoeira, meu patrão O rito em bailão, som de paredão, as novinhas descendo até o chão Que capeta sobe, desce na frente do paredão Vai no suingão, vai no suingão Vai no suingão, é na pegada do Japão Eu não sabia que você me traia Traidura, infiel Eu não sabia que você me traia Dizia por aí que eu era amor da sua vida Traidura, infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina, do corpo quente Me deixou maluco, assentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não me desço todo esse castigo Mentirosa, bandida Tu acabou com a minha vida Traidura, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandida Tu acabou com a minha vida Traidura, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Oh mulher, bandida É o escurro com a cachaça no posto e os cois Chachamaninha de cachaça no posto e os cois Aqui toca suas melhores Eu não sabia que você me traia Dizia por aí que eu era amor da sua vida Traidura, infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina, do corpo quente Me deixou maluco, assentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não me desço todo esse castigo Mentirosa, bandida Tu acabou com a minha vida Traidura, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandida Tu acabou com a minha vida Traidura, safada Me deixou sozinho como se eu não fosse nada Traidura, safada Se parar a mão do bim Soltar o solinho do Japão Ô mulher, bandida Tu me paga, mulher Traidura, rapazinho da cachaça Vê de jeito, é É pra tocar do paro, então Sou música, ponto bom, ponto de ré Em nome do Sou Música, eu é coisa Eu sou vaqueiro e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Por que vaqueiro de nada reclama O mundo é rouba na faixa, a mulher joga na cama E não importa, se é luro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, a vaqueja de mulher Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, a vaqueja de mulher Eu sou vaqueira e gosto de vaquejada Carrego a senha e topo qualquer parada Por que vaqueiro de nada reclama O mundo é rouba na faixa, a mulher joga na cama E não importa, se é luro ou é morena O capa-luca gosta mesmo é do problema Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, a vaqueja de mulher Isso é meu jeito, achei bom quem quiser Minha vida é cachaça, a vaqueja de mulher É o Japãozinho da Cachuí Rolando de amor, mano E toda vez que eu te vejo Dá pra contar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando Sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo por que terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Chama meu solinho É o solinho mais apaixonado do Brasil Ramonuzinho Já chama que é o tipo das aulas Aqui toca só as melhores Toda vez que eu te vejo Dá pra contar as batidas do meu coração Parece que ele tá parando Sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo por que terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada Cama bagunçada Cama bagunçada Debaixo de um cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada E o solinho daquele jeito Eu já vou te dar pra chorar meu patrão Os braços estarem Falando de arru Tchê, tchê Aquele jeito China segura Pra apaixonar os corações Que vai arrumando o vinte Escorou, rapaz Volta, bebê Ô, Renata Daquele jeito É o Japão de da Cachoeira, meu patrão Num golpe de olhar Ganhou meu coração Mas não imaginava decepção Por ela fui fiel Tão cego eu fiquei Amigo, futebol, tudo eu deixei E foi irracional O que ela fez Mas erro dela é tal Renata Ingrata Truco o meu amor Por uma ilusão Renata Ingrata Implanta sacanagem Vai colher a solidão Renata Seu, 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 vou Procuro o meu amor Por uma ilusão Renata Ingrata Implanta sacanagem Vai colher a solidão Aquele jeito é Que serra, rapaz no bicho Já pôs e da cachoeira no patrão Sua música Chacha mania Divulgações Aqui toca Só as melhores Num golpe de olhar Ganhou meu coração Mas não imaginava decepção Por ela fui fiel Tão cego eu fiquei Amigo, futebol, tudo eu deixei E foi irracional O que ela fez Mas erro dela é tal A sua insensate Renata Ingrata Trocou o meu amor Por uma ilusão Renata Ingrata Quem planta sacanagem Vai colher a solidão Renata Ingrata Trocou o meu amor Por uma ilusão Renata Ingrata Quem planta sacanagem Vai colher a solidão Aquele jeito é Você plantou a sacanagem Agora vai colher a solidão Renata Vai safadinha Alô minha galera do grupo de exceção É o Japãozinho da Cajuíra do patrão Tra mão no bico Hoje vai rolar a festa no apelo do Japãozinho Quem vai comigo levanta a mãozinha Aê Céu que minha porra Zê vem Corpinha branca de neve Hoje é festa lá no meu apelo Pode aparecer Vai rolar a bunda dele Hoje é festa lá no meu apelo Tem menina até o amanhecer Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Tá bom Tá é bom Aqui ninguém Fica só Entra aí Entra aí E toma um drink Porque a noite é uma criança O dia é festa lá no meu apelo Pode aparecer Vai rolar a bunda Hoje é festa lá no meu apelo Hoje é festa lá no meu apelo Tem menina até o amanhecer Chega aí Chega aí Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Tá bom Tá é bom Aqui ninguém Fica só Entra aí E toma um drink Porque a noite é uma criança Daquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira Menino O braço para e dá Pra mão Vai de festa no apelo Solta o carro pra cada Aquele jeito É o Japãozinho da Cachoeira Tem patrão O braço para e dá Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Saltinha treme chão Carro pancadão Carro pancadão Vem dar um rolé No saltinha do Japão O tipo é pro rodão Suspensão a ar Brilho do fumeiro É teto solar Eu disse power e DVD Infraece pra radar O tebaco de gore E a galega pra andar O tipo é pro rodão Vai, suspensão a ar Brilho do fumeiro É teto solar Eu disse power e DVD GPS pra radar O tebaco de gore E a morena pra andar A mulherada can A mulherada gosta A mulherada pirata A mão chorada em dó E eu desço A mulherada can A mulherada gosta A mulherada pirata E os dois e um em dó É que fez mil saltinhas Pra galera em doida Eu sei É que fez mil gozinhos Pra galera em doida Eu sei Daquele jeito É o rapãozinho da casa E a mulherada A mulherada vem pra trás A mulherada é o rapãozinho da Brady Já chama a linha De rugasões A linha Aqui toca As suas melhores Carro pancadão Carro pancadão Carro pancadão Celtinha Tremijão Carro pancadão Carro pancadão Monta o sol Limpa Toraz no paredão O tebaco Rodão Suspensão a ar Vidro Fumei Deteto solar Se power e DVD A mulherada gosta, a mulherada pira, a manchorada endói A mulherada gosta, a mulherada pira e os boys nenhum endói É que bemeu saltinha pra galera endoidecer É que barro baixo tá botando pra voer É que beiu bolinha pra galera endoidecer Japãozinho da cachoeira tá botando pra fudar Bota pra história do paredão, daquele jeito, hein Ramão no Rio, solta o sol e vai pegar do Brasil, menino É o que? Quem foi que chegou aí? Foi o diabózinho da cachoeira do patrão O que eu vendo com seus rios e os lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom, mas não é tudo meu amor Eu te encher de amor, essa noite é o que eu quero Quero te tocar e beijar logo na sua boca Por te deixar louco, essa noite é o que eu quero Peço por favor, não maltrate o japãozinho O mulher roloira O mulher roloira Chega vem pra cá que o rubó tá no seu pulmão O mulher roloira Vamos dar um rolê no celtinho do japão Vamos, vamos, vamos Chachamanhinha de coração O que toca são as melhores Continuo ouvindo com seus rios e os lábios são tão belos Não quero apenas sexo Sexo é muito bom, mas não é tudo meu amor Te encher de amor, essa noite é o que eu quero Quero te tocar e beijar logo na tua boca Vou te dar carrinho, essa noite Peço por favor, não maltrate esse homem O mulher roloira Chega vem pra cá que o rubó tá no seu pulmão O mulher roloira Chega vem pra cá que o rubó tá no seu pulmão O mulher roloira Vamos dar um rolê Do celtinho do japão Eita pegada da vichão Na pegada do japão Na pegada do japão Se for a menina, vai do sol do paredão Aí que o japãozinho chegou na vada Rá, 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 rá Rá, rá, rá Jafãozinho da caixa, o mirado patrão Japãozinho pra tocar do paredão O nome dele é Ramon o bicho Estorou o pão É o Japãozinho da caixa, o mirado patrão Quem aí já fez a mão no carro? É todo o bicho Eu vi esse carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo tem gente ganhando Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo tem gente ganhando Agora quem nunca fez amor Nunca 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 Tomou um azio e deu uma fugidinha Nunca 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 Eu vi esse carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado é motel espaçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo tem gente ganhando Bora quem nunca fez amor No celta Nunca 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 No carro, tomou um alinhou, me deu uma corrida e nunca, nunca. Bora sim, bora minha galera nossa, hoje é a fonte da Cachoeira, meu padrão. Vem a drago atualizado, vamos sim, vamos, é o jacuzinho. Vamos, vamos, tá sem ninguém, é a pegada do jacuzinho. Pra te esquiar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo o seu muro. Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo o seu muro. Eu faço o que quiser, eu faço o que quiser de brincadeira. Carrocéu no céu, numa selva branca. E não nasci de cada estrela novidade, que o teu mundo era meu mundo de saudade. E por que não dizer, posso derreter. E moranguinho no copinho, espera por você. E quanto mais sorvete, quero o seu calor, quanto mais desejo, amor. É na pegada do jacuzinho, é na pegada do jacuzinho. Chacha mania, divulgações, a que toca são as melhores. Pra te esquiar, eu dou a volta no seu mundo, eu pulo o seu muro. Pra te encontrar, pra te encontrar, eu dou a volta no seu muro. Eu faço o que quiser, eu faço o que quiser de brincadeira. Carrocéu no céu, numa selva branca. E não nasci de cada estrela novidade, que o meu mundo era teu mundo de saudade. E por que não dizer, posso derreter. E moranguinho no copinho, espera por você. E quanto mais sorvete, quero o teu calor, quanto mais desejo, amor. E quanto mais sorvete, quero o teu calor, quanto mais desejo, amor. É o Riabaldinho da Cajú, da mil quatro horas. Simora, meu zampieiro. Alô, minha comunidade. Gassuera. É pra porra do pared. Ramos do piso. Simora, meu zampieiro. Simora, 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 simora. Oh!